É o lançamento da White Bike, tá? White Bike, www.whitebike, não É euamoitapema.com.br É a bicicleta aí pra transitar o Brasil todo, tá? BR ao vivo, é o canal de câmeras ao vivo no Brasil Que loucura, hein? Tô aí na praia, já sou reconhecido aí Em toda a orla Costa Esmeralda e também lá em casa, falou? Gente do céu, tô na web, tô bem fora da casinha Agora www.euamoitapema.com.br É o canal de câmeras ao vivo O pessoal lá tá, o tchauzinho Tá no Google, hein? Tá aparecendo O pessoal aí tá gostando das nossas apresentações A White Bike, o nome já diz Bike Branca, está zanzando pela web aí Cheio de acesso Olha, é só colocar um vídeo ali e já explode, tá?